Vocês estão curtindo o DJ WG do Catarina Façam as suas apostas, bem-vindos à cidade dos jogos KKKKK Chegando o carnaval, bateu aquela saudade De sair com o bulu, marola de verdade Disse que na nossa turma não tem batiboleiro Mas se eu saio no lunático não é com seu dinheiro Quer pagar de fodão, nega e não vem que não tem Meu bate-bola é foda, nós não rende pra ninguém Quer falar de nós, chama até nós de cagão Quando chega o carnaval vem apertando a minha mão Nós somos unidos, geral tá curtindo Se quer paz, nós quer em dobro o carnaval Não mexe comigo quando veja a hora Dá vontade de rir, pra essa agonia melhorar O portão tem que se abrir Então acende o fogo, vem bexigando o chão Você pra ficar de cara, neguinho, não dá bastão Então acende o fogo, vem bexigando o chão Você pra ficar de cara, neguinho, não dá bastão Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entra no clima Elas, 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 elas pula na piscina Depois pula na piscina Depois pula na piscina Depois pula na piscina Chegando o carnaval bateu aquela saudade De sair com o bulu, marola de verdade Disse que na nossa turma não tem batiboleiro Mas se eu saio no lunático não é com seu dinheiro Quer pagar de fodão, neguinho não vem que não tem Meu bate-bola é foda, nós não rende pra ninguém Quer falar de nós, chama até nós de cagão Quando chega o carnaval vem apertando a minha mão Nós somos unidos, geral tá curtindo Se quer paz nós quer em dobro o carnaval Não mexe comigo quando veja a hora Dá vontade de rir, pra essa agonia melhorar O portão tem que se abrir Então acede o fogo, vem bexigando o chão Você pra ficar de cara, neguinho, não dá bastão Então acede o fogo, vem bexigando o chão Você pra ficar de cara, neguinho, não dá bastão Tu cê sauda com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entra no clima Elas, 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 elas pula na piscina Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.